A taxa cambial, o ágil, era um valor que não tornou-se um centro de ladrão. Veja que quando Jesus entrou lá, que viu esse comércio, ele ficou arretado. Como diz o nordestino, ele jogou, meteu chicote para cima, derrubou pombo, virou mesa de moeda e disse, a casa do meu pai é casa de oração e vocês fizeram um centro de ladrões, um covilho de lobos. Olha como estava. Então não era fácil. Então quando Jesus entra no cenário, era isso que acontecia. E para piorar, todos que não aceitavam, eram mortos. Você lembra que Gamaliel, Atos 5, fez menção, depois eu posso usar isso, mas veja. Isto aqui não é história, era real. Quando os romanos aumentavam os impostos e dentro do templo, religiosamente, também as coisas apertavam, sempre aparecia alguém que não aceitava e alguém de poder. Veja que Gamaliel diz que apareceu um revolucionário chamado Teudas. Um homem importante, de capital, agregou a ele 400 homens para não aceitar essas coisas e outras. E o sistema viu que ele era uma ameaça. Matou ele e os seus 400 tomaram-se nada. Ele diz que também apareceu outro Judas da Galiléia. Juntou muita gente a ele. O sistema disse, é uma ameaça. Então, a gente quebra ele e os outros desaparecem. E assim foi. Só que agora, no meio desse marasmo, aparece alguém chamado Jesus de Nazaré. Não preocupado com o contexto político e meramente religioso. Não fazer uma revolução material, mas espiritual. Ele veio trazer a mudança para essa raça ruim que havia se deteriorado. Então, ele vai começar a pregar uma mensagem. E para ele pregar a mensagem, precisava, no contexto, juntar um grupo para difundir depois dele. Porque a orde e a prática maior de um mestre era formar discípulos. Formar alguém para ser igual ou melhor que ele depois dele. Para difundir o seu pensamento. Por isso que quando a gente diz evangelho, é o conjunto de ensinamento da mensagem de Cristo. Que condiz de frente com o sistema. Só que enquanto Teudas era importante. Veja que a Bíblia diz que Jesus vem de uma região que não vinha nada que prestasse. Não era importante. Enquanto Teuda ajuntou 400 homens pronto para guerrear. Jesus junta 12 analfabetos da roça, ignorantes, para pregar este evangelho. Quem faria isso? Então, ele começa a difundir o evangelho. E vai complicar. Porque aqueles 12 foram formados na lei. Então, tudo aqui da lei, eles cresceram nela. E como era prática, eles esperavam que Jesus fosse um revolucionador político. Para destronar Roma e libertar Israel. Eles não tinham uma visão celestial do reino de Deus. Então, veja que eles viram. Quando Jesus começa a pregar, começa com 12. E o melhor é que a notícia vai bombar. Porque agora Jesus não vai pregar uma mensagem política revolucionária interesseira. Não. Ele vai pregar um evangelho de poder. E a notícia vai saindo, dizendo, ele é diferente. Ele está pregando diferente e com poder. O que é que ele está pregando? Uma mensagem de esperança. Está pregando uma mensagem de amor. Aonde? Os surdos estão ouvindo. Os aleijados estão andando. Os cegos estão voltando a ver. E o nome de Deus é glorificado. Mas isso não é uma ameaça. Ele está pregando isso com 12 homens. É. Então, vamos deixar. Sendo que os saduceus, que era a cúpula da diretoria, não acreditavam na ressurreição do corpo. Os fariseus acreditavam. Porém, segundo a tradição, até três dias. Depois de três dias, o morto não tinha mais como ressuscitar. Então, o pior é que agora a Bíblia diz que não vão ser só 12. Mas o número vai acrescendo de seguidores que aceitavam a mensagem de Jesus. E isso é perigoso. Por quê? O dever sacerdotal dos saduceus era manter a ordem pública também. E se a ordem pública na Judéia saísse de controle, Roma poderia tirar o poder deles e substituí-lo. Então, até com os 12 não foi problema. O problema é que agora a Bíblia diz que os milagres ultrapassam as fronteiras. Por quê? Porque a Bíblia diz que pessoas de tiro, de sidon, de toda a região daquela parte, traziam os seus enfermos, os seus endemoniados. Colocavam na beira da estrada. E por onde Jesus passava, os demônios corria e os doentes eram curados de todo tipo de enfermidade. Aí agora juntam-se multidões. A notícia chega em Jerusalém. Virou ameaça. E tem que ser eliminada. Aí disseram, João capítulo 7. Vamos prendê-lo primeiro. Primeira coisa para parar, irmãos. Foi prendê-lo. A Bíblia diz que os soldados saíram do templo. Os líderes sacerdotais escolheram os soldados e deram ordem a eles. Eles vão e tragam-lhe presos. Era uma ordem coercitiva. Não era um pedido, por favor. Então os soldados vão. E tem a felicidade de quando vê Jesus, ele estava pregando, estava ensinando. E quando Jesus ensinava, por conta do povo, eles não tiveram coragem de ir da ordem de prisão. E cometeram o erro de ficar para ouvir o culto até o fim. Então, Jesus termina de pregar. Eles já estavam quebrados. Não tiveram coragem de dar voz de prisão. Voltaram com as algemas do mesmo jeito. A Bíblia diz que quando chegaram no templo, os líderes dos sacerdotes esperando o preso, ele não veio e perguntaram os soldados, por que vocês não trouxeram ele preso? Os soldados disseram, a gente nunca ouviu ninguém pregar como ele. Ele é diferente, ele prega com autoridade, ele prega com poder. Não conseguiram pará-lo. Aí agora vem o evento, em síntese. O amigo de Jesus, lá de Betânia, que não é distante de Jerusalém, adoece. Jesus não está presente. Aí as amigas, irmãs de Lázaro, mandam um mensageiro, procuram onde ele está. E diz a ele que o amigo dele está doente, é grave. O mensageiro vai, encontra Jesus. Ele ainda estava vivo, Lázaro. Conta o episódio, a urgência. E a mensagem que Jesus manda para ele é, volte e diga a elas que descansem. Ele não vai morrer. Essa doença não é para a morte. O mensageiro volta, transmite. Obviamente, como conhecia ele, descansa o coração. E não demora. O rapaz morre. O que você faria com esse mensageiro? Então, quando Lázaro morre, passa o período normal, já que o contexto da diretoria saduceus não acreditava, acabou, morreu. Os fariseus acreditavam que havia esperança, segundo a tradição, até o terceiro dia. Aí Jesus diz, espera, passa um dia, passa dois, passa três. Eu vou matar dois coelhos de uma cacetada só. E diz aos discípulos, vamos para a Betânia, que Lázaro está dormindo. Eu vou acordar. Veja que quando ele chega em Betânia, Marta nem espera ele chegar na casa. Ela vai ao encontro, desabafar. No contexto da crítica construtiva, ela estava tão revoltada no contexto construtivo, que quando ela vai, ela diz logo, Senhor, se tu estivesse aqui, isso no nosso contexto quer dizer, Senhor, se o Senhor tivesse vindo quando a gente chamou, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.